Vamos seguir de Copa do Brasil, semifinal, no fim de semana também. Domingo, 4 da tarde, Corinthians e Flamengo jogam na Neoquímica Arena, nada mais, nada menos que o Clássico das Multidões, as duas maiores torcidas do Brasil, Alain. É, e a Globo pediu para ser no domingo às 4 da tarde, né? Foi a condição para trocar a data com o Brasileirão, por isso os jogos do Brasileirão foram no meio de semana. A Globo não impôs nenhum tipo de problema desde que ela pudesse transmitir esse clássico, sozinho, isolado, não vai ter nada do Brasileirão Série A para dar uma audiência monumental. Então a TV Globo transmite esse jogo para todo o Brasil, é a semifinal dela nessa competição, e também teremos as transmissões do Sport TV, do Premiere e da Amazon, com o Amazon Prime Video. Portanto, você vai ter, a gente não tem ainda as escalas, mas é fato que você vai ter três opções de narrações, né? A da TV Globo, a do Sport TV barra Premiere, é a mesma, e a do Amazon Prime Video também, portanto, todas essas opções para ver Corinthians e Flamengo, um clássico sensacional. Para a Globo é um ganha-ganha, né? Porque vai ser uma mega audiência. Se por acaso o Corinthians ganhar e levar para a pênalti, vai ser mais audiência ainda, porque os pênaltis são sempre o pico da audiência do futebol. Eu acho que tem gente que gosta muito mais de pênalti do que de futebol, pelas audiências que a gente vê. E é um ganha-ganha, porque uma das duas maiores torcidas do país estará na final. Então, se já ganhou, melhor que isso, só se a final fosse Flamengo-Corinthes para a Globo, como foi em 2022. E, mais uma vez, vai ter um time desse tamanho, né, de torcida na final. Em 2022 teve Flamengo e Corinthians, 2023 Flamengo e São Paulo. Então, já garante uma multidão dessas, com certeza, contra um Vasco ou Atlético Mineiro também, que são de torcidas bem grandes, gigantes, numerosas. E vai ser uma final de arrepiar, não tenho a menor dúvida, Marinho. E assim, você vai explicar agora de novo, mas é a mesma situação de Vasco e Atlético Mineiro no regulamento aí, hein? Exatamente. Um gol de diferença separam as duas equipes sem saldo qualificado. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1x0. Portanto, o Flamengo joga por qualquer vitória ou empate para ir à decisão. Se o Corinthians ganhar por um gol de diferença, a decisão por pênaltis. Se o Corinthians vencer por dois ou mais de vantagem, vai à final sem qualquer situação de disputa de pênaltis, aquele meme do sapo dos pênaltis, que anima muita gente, mas nunca quando é o nosso time que está envolvido. Por falar em envolvido, Alain, o Corinthians está envolvido em muita coisa. Primeiramente, está paralelamente à Copa do Brasil, disputando também a Sul-Americana, e na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Corinthians se envolveu em muitas polêmicas recentes nos bastidores. A situação das cobranças de dívidas, envolvendo declarações do pessoal do Cuiabá, o presidente Cristiano Dresch, chamando o Corinthians de caloteiro, mas principalmente com o Flamengo, na negociação envolvendo o goleiro Hugo Souza. O Flamengo recusando aceitar as garantias de pagamento do Corinthians. E tudo isso gera um clima de rivalidade ainda maior para esse jogo da Copa do Brasil. Por exemplo, o Corinthians entende que toda a situação pública do Flamengo, tratando essa negociação envolvendo o Hugo Souza, cobrando pagamentos do Corinthians através da imprensa, tudo isso foi uma forma de tumultuar o ambiente. que o Flamengo tinha como grande objetivo criar uma bagunça, criar um tumulto. Já o Flamengo entende que todas as suas ações são uma resposta, porque o Corinthians também criou polêmica da imprensa por causa das datas desse jogo que vai acontecer no domingo. O ambiente nos bastidores, retratado várias vezes no All Sport ao longo da última semana, mostra que Corinthians e Flamengo não mantêm uma boa relação. São clubes atritados, são clubes que não conversam, e tudo isso pode estar em campo também nesse duelo que vale vaga na decisão da Copa do Brasil. O Corinthians nem teve tempo de pensar exclusivamente no jogo, porque afinal tem tanta coisa na agenda corintiana acontecendo e o jogo contra o Flamengo acabou ficando secundário. O objetivo principal é manter o time na primeira divisão do ano que vem. Já para o Flamengo, a Copa do Brasil virou uma grande pedida. Se no começo da temporada não soava tão interessante assim, o desfecho da trajetória 2024 colocou a Copa do Brasil como uma grande situação nas mãos do time do Felipe Luiz. 2025 já está sendo tratado nos bastidores, com o próprio treinador e alguns movimentos de mercado, e dentro de campo é importante dizer que o Flamengo recebe vários jogadores da última data FIFA que estiveram em ação por suas seleções e que na última semana o Léo Pereira chegou atrasado na reapresentação depois da folga, mas ele só deve ser multado, não deve ter punição técnica para o zagueiro rubro-negro. Dito tudo isso, eu conto com o like de quem está nos acompanhando, com a inscrição no canal do Allsport, com o sininho de notificações ativado, e dessa vez sou eu que abro o palpite. Logo, eu nesse jogo tão difícil, né, Tchê? Eu devia ter te passado o palpite. Por que eu faço comigo esse tipo de coisa? Eu acho que vence o Flamengo, mesmo fora de casa, e avança. E aí, Alain? Eu vou no empate. Eu vou no empate. Acho que tem tudo para empatar, acho que não vai ter o sapo dessa vez, não. Aliás, atualizando a conta do Corinthians, né, ele ainda tem chance, obviamente, de virar esse jogo. Data hoje, sexta-feira, oito jogos para se livrar do rebaixamento e seis para ser campeão das Copas, né? Três na Copa do Brasil, jogo de volta agora na semifinal e mais duas finais, e as duas semifinais da Sul-Americana, mais um jogo único de final. Então tá oito a seis. Oito contra o rebaixamento, seis para duas taças. Quem acompanha o Onde Assistir, sempre segundas e sextas-feiras aqui no canal do All, tá vendo essa nossa contagem há muito tempo, né? Ó, tem tantos jogos para ser campeão, tantos jogos para evitar o rebaixamento. E assim nós vamos. Corinthians é uma das tantas sagas do Onde Assistir, né, Alain? Nós tivemos várias sagas ao longo desse ano que está se encaminhando para o fim. O Corinthians é uma das tantas sagas do Onde Assistir versão 2024, que vai seguir no ano que vem, com certeza. E aí E aí E aí